O que é assédio moral? Quais as formas que o assédio moral pode assumir? Para responder a estas e outras perguntas, nós temos no dia de hoje a professora Sandra Augusta de Mello, que tem graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Psicologia Clínica pela PUC de Campinas e doutorado em Psicologia com Profissão e Ciência pela PUC também de Campinas. A professora Sandra é professora e psicóloga da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Bom, Sandra, antes de mais nada eu queria te agradecer pelo tempo corrido que você tem, você atua em várias áreas aqui na Universidade. E aí, como eu digo sempre, vamos pensar pelo começo, né? O que vem a ser assédio moral? Bom, eu é que agradeço, em primeiro lugar, porque eu acho que é muito importante a gente falar desse assunto. O assédio moral é um fenômeno que tem sido estudado de uma forma mais intensa nos últimos anos porque, na verdade, ele, em si, o assédio moral, ele é bastante difícil de caracterizar do ponto de vista jurídico, né? Porque o assédio moral, ele reúne algumas características que objetivamente têm que ser comprovadas. E esse assunto, estudado por juristas, ele tem essa necessidade de comprovações objetivas. Muito embora ele tenha características subjetivas muito amplas. Desculpa te cortar, mas tem a ver com aquela discussão, então, que na área jurídica recebe o nome de danos morais e tal. Passaria por aí? Ou, pelo menos, tem algum contato com isso ou não? Ele é bastante mais amplo do que isso, porque, primeiro, ele acontece no ambiente de trabalho. O assédio moral, ele é caracterizado como uma injúria, só que ele tem a ver com uma injúria repetitiva, ele tem uma repetição, tem a ver com frequência, com o tempo também, quer dizer, um tempo prolongado. A gente pode dizer que seria mais ou menos algo que acontecesse semanalmente, por cerca de seis meses, que levasse a um prejuízo inicialmente psicológico. Normalmente, ele é sentido inicialmente como um desconforto, como insegurança. E, gradativamente, a pessoa vai começando a sentir os efeitos desse relacionamento dentro do trabalho, até chegar a um ponto em que isso causa danos para a própria saúde física, né? E, para você ter uma ideia, é chamado de psicoterror. E aí, desculpe, interromper, e aí você vai me perdoar, eu vou ter que interromper quase toda hora. Você citou seis meses, isso aí é um tempo estimado? Estimado. Foi entendido, assim, um consenso para as pessoas que estudam na área, que aquela ação repetitiva, semanal, ao longo de meses, que aí se definiu como seja mais ou menos isso. Isso é uma convenção, porque, na verdade, você pode ter, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho, eventos que te adoeçam em muito menos tempo, né? Hoje a gente tem casos na literatura, por exemplo, a gente tem casos descritos na França, que um evento acontecido no trabalho levou a pessoa a uma crise de estresse e a depressão e foi caracterizado como um acidente de trabalho, né? Então, só que esse fato foi julgado, mas é uma injúria, porque ele aconteceu naquele período de tempo determinado uma única vez. E que já gerou aquele impacto tão forte que a pessoa... Exato. Mas o assédio, para ser caracterizado, ele tem essa questão de ser no tempo pontuado. Mas ele não acontece só também por falas, por gestos. O assédio moral, ele tem que ter intencionalidade. É uma outra característica bastante importante e difícil, né? Porque, quer dizer, se uma pessoa não tem intenção, mas ela leva a outra, a doença, ao sofrimento extremo, porque a gente pode perceber que é muito fácil destruir a vida de uma pessoa no ambiente de trabalho. O último livro da Margarida Barreto, publicado, pelo menos que a gente tem notícia, é sobre o suicídio de trabalho, né? Quer dizer, o trabalho é uma coisa extremamente importante na vida das pessoas, né? E a gente começa lá de... Os franceses são muito fortes na avaliação dessa questão do trabalho, né? O Dejus fala para a gente disso, que o trabalho é uma oportunidade de ressignificar o nosso teatro interno. Então, o trabalho não é só o tripalho, não é só a tortura. No trabalho, nós temos a oportunidade de reencenar as nossas questões. Então, por exemplo, quando eu sou feliz no trabalho, normalmente é porque naquela tarefa, ou nas tarefas que ali eu vou desempenhar, ou nas relações que ali eu travo, naquilo que eu desempenho no trabalho, eu tenho a oportunidade de manifestar, por exemplo, as minhas defesas psíquicas. Um obsessivo se daria super bem fazendo arquivo. Ah, tá, então entendo. Por exemplo, o professor que faz da sala um palco, por exemplo, coisas desse tipo. Então, o trabalho é uma oportunidade de ser feliz também. Mas, por outro lado, todo mundo já sentiu desconforto no ambiente. Aí eu acho que, vou interromper você para ver se eu estou entendendo. E aí me corrija, por favor, se estiver falando bobagem. Quer dizer, de um lado, em termos etimológicos, a palavra trabalho lembra até a ideia de tortura mesmo, de um sacrifício e tal. Só que o que você tem, o que se tem na discussão mais contemporânea, é que, inclusive, é uma regra, é uma fala, aliás, que é meio senso comum. Trabalhe naquilo que você se sinta bem. De uma forma geral, é uma fala comum das pessoas. Ah, o que eu vou trabalhar? Qual a profissão que eu vou seguir? A escolha é uma que você se sinta bem. Por quê? Porque aí, isso eu estou entendendo, entra uma segunda parte da sua fala. Ou seja, porque o trabalho também gera prazer. Gera uma felicidade na pessoa. E ela, então, portanto, ali não é apenas o sacrifício de conseguir algum dinheiro para pagar as contas. Deve ser. Também tem isso. Lógico que tem isso. Mas também, é claro, ela vai se sentir bem com aquilo. Ela se realiza. Você citou aí, é o sujeito que é meio compulsivo e adora. E aí, portanto, no arquivo ele se realiza. Ou o sujeito que vai transformar uma sala, o professor que transforma a sala de aula num palco. Eu achei interessante isso. E aí, lógico, se eu estou entendendo, por favor, essa minha intervenção longa até demais, se eu estou entendendo direito, então, na hora que há uma espécie de comentário, ou uma espécie de ação que, de alguma forma, agride essa pessoa, agredir aí no sentido que ela não vai realizar aquilo da forma plena, ou da forma que ela tinha idealizado, então, isso seria o assédio. Se eu estou... Só para ver se eu estou acompanhando. Mas aí eu vou pedir para você um minutinho, que a gente vai dar um intervalo, porque esse papo está bom, ainda tem muita água para rolar debaixo da nossa ponte aqui. É só um segundo, gente. Bom, nós estamos aqui no segundo bloco da nossa entrevista com a professora Sandra Augusta de Mello sobre assédio moral. Sandra, eu terminei o primeiro bloco fazendo um comentário até longo e eu vi que você ficou meio contrariado. Então, eu falei alguma bobagem aí, com certeza. O que eu errei aí no meu resultado? Não, essas provocações são boas. A questão é a seguinte, é que quando a gente fala de trabalho, tem uma ampla gama de fatores que a gente tem que considerar. Então, por exemplo, a gente tem que considerar que o ambiente de trabalho, a organização do trabalho, a maneira como as empresas hoje se organizam no sistema técnico-produtivo, a pressão que existe nesse trabalho, tem muita coisa envolvida. O prazer não é só na execução da tarefa. Então, vamos retomar um pouco isso. Então, as considerações, por exemplo, na questão do assédio, existe uma certa divisão porque o assédio começou a ser estudado de uma forma bastante psicológica, porque ele começa e termina no ser humano. Então, não tem como você despsicologizar totalmente o assédio moral. E nem é preciso, porque esse assunto é multidisciplinar e multiprofissional. Não é preciso e não é possível tirar a psicologia disso. Assim como não é possível tirar o direito, a medicina e eu acho que a filosofia também, quando a gente vai pensar do homem, o poder, essa questão do homem, o lobo do homem e várias outras áreas do conhecimento. A própria economia, a administração e assim por diante. Mas quando a gente fala, por exemplo, de sistema produtivo, a administração, a história do trabalho, a história da administração, ela conta para a gente de uma época que a gente está vivendo hoje nas empresas, de uma pressão muito grande por produtividade, por metas, por objetivos, por lucros, por cada uma das pessoas em seres contabilizáveis. Aí, desculpe interromper, eu me lembro daquele livro famoso do Michel Foucault, o Vigiar e Punir, quando aquele famoso capítulo panóptico, né? onde você nas fábricas inglesas criou um corredor, né? Nos galpões, onde quem estava do lado de fora não via o que acontecia dentro daqueles corredores, mas dentro dos corredores tinham pequenas janelas, então a pessoa se sentia vigiada o tempo inteiro, que é substituído hoje pelas famosas câmeras, né? Quer dizer, sorria, você está sendo filmado. Seria mais ou menos isso, esse tipo de pressão dentro dessa cadeia produtiva, como você fala. É, e assim, a gente assiste coisas terríveis acontecendo, por exemplo, nas fusões das empresas, a ponto de colocarem pessoas juntas para ver quem é que vai sobreviver aquilo, quem é que vai se demitir. Isso seria um assédio? Mas isso não é assédio moral. Ah, pois é, isso que eu entendi. Estresse do trabalho é algo diferente de assédio, né? Conflito também não é assédio, né? Aliás, assim, uma opinião da Riri Goyen, da Marie-France Riri Goyen, que é uma francesa que estuda o assédio moral, é uma das grandes cabeças nisso e que influenciou muita gente no Brasil a respeito do assédio moral, é de que o assédio moral existe exatamente quando não há conflito, porque o conflito, ele caminha para a solução, ele expõe as partes, as pessoas verbalizam e elas debatem aquilo e o conflito gera mudança. O assédio não. O assédio é perverso e ele é, geralmente, o objetivo dele é exatamente não mudar. É quando alguém elege outro, né? A quem ele vai perseguir. Entendi. E aí, aquilo é insidioso. E acontece de várias formas, inclusive, com a depreciação da pessoa e também com a retirada de benefícios, com a deterioração das condições de trabalho, com o isolamento, com a pessoa dar tarefas para as quais a pessoa não está preparada para que ela se sinta fracassada. Acontece de forma bastante... Então, peraí, vamos lá, deixa eu ver. Então, acho que agora é engraçado que realmente eu ia caminhar para outra coisa. Vou pensar no sujeito que trabalha em uma bolsa de valores. Quer dizer, é um lugar que me parece ser absurdamente estressante. Isso aí faz, lamentavelmente, parte da atividade dele. Agora, se eu pego um sujeito, vamos supor que seja na mesma bolsa de valores, que sempre esteve acostumado a lidar com ações de empresas públicas, vamos imaginar. E aí, eu coloco o cara no mercado de algodão, onde, tecnicamente, ele nunca mexeu com aquilo. Por favor, estou só fantasiando aqui uma situação. Onde, ou seja, para colocar que é agricultura, então, isso já não é uma ação de uma Petrobras, é outra coisa. Então, esse cara, de repente, poderia estar vivendo constrangimentos e vivendo uma situação de fracasso que, por favor, o exemplo, eu sei que é banal, precisaria de muito mais estudos do que, muito mais do que a fala que eu estou apresentando aqui, mas aí, sim, poderia, olha, alguém o colocou ali para que ele fracassasse. E aí, se isso for comprovado, seria o assédio moral. Sim, por exemplo, voltando, vamos somar esse exemplo com aquilo que eu falei, por exemplo, na fusão de empresas. Alguém de uma outra empresa que é mais preparado do que eu, eu sei disso. E invejoso e enciumado dessa outra pessoa, ele vem para o meu setor e eu começo a não passar as informações e, ao mesmo tempo, dizer, você não, está vendo, você não sabe de nada. E a comer pelas beiradas, e a disseminar a difamação no ambiente de trabalho. Não sabe nada, não faz tudo errado, e não sei o quê. Daqui a pouco, você está acreditando nisso. Sim, lógico. Porque você não sabe realmente nada, muito embora você esteja mais preparado. Porque o que você aprendeu na faculdade? Eu não aprendi nada. E aí, isso começa a ter efeitos psicológicos em você de uma tal maneira que vai se construindo que vai se construindo um sentimento de baixa autoestima e de adoecimento que, com o passar do tempo, por isso, a persistência no tempo é que vai caracterizar o assédio, a levar à demissão, ao adoecimento. E esse adoecimento, isso pode acabar com a vida da pessoa, não é, Marcos? Sem dúvida. Agora, vamos lá. Se eu estou entendendo, de novo, me corrija. O fato de uma pessoa fracassar numa determinada atividade, não é que isso seja um assédio, mas sim quando ela foi colocada nessa situação. Por exemplo, eu admito que eu sou o pior vendedor do mundo. Se você quer levar a falência a qualquer loja, é só me botar para vender qualquer produto. Eu vou conseguir levar a loja a falência. Olha só, Sandra, o problema, nós temos um problema que não é de assédio moral. A nossa conversa está boa demais, tem muita conversa ainda para ter e eu vou ter que te chamar para um outro programa para a gente continuar aqui. Essa é a nossa conversa que ainda tem muito assunto ainda. Gente, eu queria agradecer a todos aí por estarem assistindo o nosso programa e aguardarem que vai ter um segundo programa com a professora Sandra. Um grande abraço e até a nossa próxima Consciência. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL